Muito bem, estamos de volta aqui no estúdio ConnectCoop, nessa 15ª edição do Concred, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu sou Luiz Arthur Nogueira, economista, jornalista, palestrante e, acima de tudo, um cooperativista financeiro como você. Estamos recebendo aqui no estúdio uma convidada muito especial, a Lívia Torquete, que é Mestre em Gestão Estratégica de Recursos Humanos. Lívia, é um prazer tê-la aqui, tudo bem? É um prazer, Luiz, tudo bem e você? Tudo ótimo. A Lívia, então, que é Mestre em Gestão Estratégica de Recursos Humanos pela Universidade de Negócios Aplicados de Viena, na Áustria, ela atua com equipes no desenvolvimento de habilidades como liderança, colaboração e comunicação, que são atividades muito desafiadoras em grande parte das organizações. A Lívia também auxilia empresas a criar ambientes de trabalho inovadores e livres da mediocridade. Ela é referência nacional em cultura de aprendizado e mudança de mentalidade organizacional. A Lívia, que aqui no evento do Concred, fez uma palestra com o tema Cultura de Aprendizagem, a nova jornada da resiliência. Lívia, estou curioso para saber que jornada é essa da resiliência. Conta para a gente. Luiz, essa é basicamente a nossa jornada como aprendiz. Desde muito tempo na nossa vida, a gente tem uma jornada de aprendizagem. E quando a gente pensa em aprendizagem, a gente pensa no conceito mais tradicional de aprendizagem, na nossa sala de aula, de como a gente foi formado e como nós ficamos conformados com os parâmetros que a gente recebe nas nossas escolas. Parâmetros de nota, de avaliação, de matérias que vamos bem, outras nem tanto. A gente tende a achar que os nossos padrões e o nosso potencial está determinado principalmente pelas notas das nossas provas. E aí é o primeiro exercício de resiliência que a gente precisa fazer. De não se conformar em alguns momentos ou de pensar, será que eu sou só isso? Será que isso me representa? Ou será que isso me define? Tirar esse alto teto que a gente acaba adquirindo, principalmente com aquelas disciplinas que a gente tem mais dificuldade, e começar a ver a aprendizagem de uma forma mais ampla. Quanto mais cedo a gente consegue fazer isso, é que geralmente a gente só consegue fazer isso na nossa vida profissional ou quando a gente tem um certo nível de maturidade. Mas quanto mais cedo a gente consegue fazer isso, a gente consegue descobrir melhor a nossa vocação e o nosso presente. A questão de passar com nota boa em todas as matérias não vai ser uma realidade para a nossa vida, porque a gente tem competências específicas em áreas específicas. Perfeito. Olívio, eu vejo aqui que você atua muito no universo corporativo, ajuda as empresas a lidar com esses problemas e criar ambientes que eu destaquei aqui, que são ambientes de trabalho inovadores e livres da mediocridade. Gostei dessa expressão, né? Como é que isso, de fato, ocorre no mundo corporativo? Como é que você auxilia as empresas? Eu trabalho muito com as empresas, o conceito de mindset, de crescimento. Na verdade, nós temos as duas mentalidades. A mentalidade fixa, que é aquela que acha que a gente tem um potencial limitado em determinadas áreas, e a mentalidade de crescimento, que é aquela que olha para o nosso potencial como ilimitado à medida que a gente se esforça para alcançar algo. E essa é a nossa relação com a mediocridade. Às vezes, a gente se aceita mediando em determinado ponto porque a gente não acredita, às vezes, a gente não acredita em nós mesmos, né, Luiz? Então, a gente coloca um baixo rendimento, um baixo potencial para a gente mesmo em determinados pontos. E como a gente tem tanta transformação acontecendo no mundo, a gente definitivamente precisa tirar esse alto teto que a gente se coloca, porque a gente vai precisar aprender, reaprender ao longo da nossa vida, né? E se a gente se limita, quanto mais cedo a gente se limita, pior é para a gente poder acompanhar todas as evoluções que o mundo tem nos trazido, inclusive evoluções comportamentais. Tem comportamentos que antes eram aceitos no ambiente de trabalho e que hoje não são aceitos mais. Essa evolução comportamental, porque a gente fala muito da evolução tecnológica, né? Mas existe uma clara necessidade de atualização comportamental em mim, em você, em todos nós que estamos atuando no mercado de trabalho. Tanto que a gente fala muito de segurança psicológica, felicidade no trabalho. Quando a gente fala desses temas, a gente está falando de outros seres humanos à frente da produtividade. Na minha época, quando eu me formei em administração, a gente falava de produtividade e performance, ponto. Hoje a gente fala de produtividade e performance e felicidade no trabalho. Há um certo nível de sustentabilidade que a gente quer ter na nossa vida profissional. Então, são elementos. E quando a gente entende como desenvolvê-los, a gente acaba saindo de um nível mediano. Sem dúvida. É um desafio, mas é bom. Claro. Agora, Nino, olha que interessante. Fico pensando. O mundo é em constante transformação. A gente teve recentemente, parece que foi ontem, né? Uma pandemia que gerou uma ruptura, que eu espero que a nossa geração não vivencie outra. Dizem que é de 100 em 100 anos. Mas, de fato, foi uma ruptura. Foi algo muito dramático, né? De que forma isso afetou o seu trabalho e a forma como as empresas têm que trabalhar isso nos seus colaboradores? Eu acho que nos fez repensar a nossa vida em geral, a nossa relação com o trabalho. A dicotomia entre vida privada e trabalho, eu acho que ela fica cada vez menor. Quem eu sou no trabalho, quem eu sou nas outras relações, eu acho que esse limite, ele também ficou cada vez menor, né? E eu acho que a visão de que somos seres humanos integrais vem para as organizações, né? As organizações têm um desafio de que o one size does not fit all, o mesmo tamanho, os mesmos programas, os mesmos benefícios, não servem a todos os colaboradores. Algumas pessoas vão gostar muito de permanecer em home office, outras pessoas preferem estar no escritório. Como que a gente faz esse balanço entre preferências distintas, né? Pensando que as empresas querem colaboradores engajados, motivados. A gente está numa era de um trabalho muito cerebral, de um trabalho muito humano. O que impacta as organizações hoje em dia é o valor humano, é com o nível de contribuição que cada um de nós deixa, né? E para que isso aconteça, a gente tem que ter um nível de motivação intrínseca, que é aquela que depende da nossa conexão com o que a gente faz. Então, acho que é bastante desafiador para as empresas pesar medidas e entender quem são os seus colaboradores, o que eles gostam e de que forma eles se sentem mais motivados. Mas é um desafio interessante, porque se a gente olhar até mesmo para as escolas, porque eu falo muito sobre aprendizagem, se as escolas começarem a entender quem são os alunos, de que eles gostam, eles vão estabelecer uma outra relação com os alunos e os alunos com as escolas. Então, essa relação de entender o ser humano, eu acho que ela é benéfica. Ela não é simples, eu sempre falo que ela é bem complexa, mas eu acho que ela é bem benéfica. Bacana. Tem um tema que eu gosto muito, Lívia, que é o tema de lideranças, né? Eu vejo aqui que também no seu trabalho você ajuda as empresas a desenvolverem essas habilidades. Do ponto de vista corporativo mesmo, uma empresa, ela forma um líder, ela encontra um líder, ela desenvolve um líder dentro do quadro de colaboradores. Como é que funciona esse surgimento do líder? Eu acho, Luiz, que é as duas formas, né? E eu acho que, às vezes, o líder já está e ele fica esperando vir a ser. Vou te dar um exemplo, tá? Outro dia eu estava lendo uma reportagem falando que as lideranças de nível médio não se sentem ouvidas no ambiente de trabalho. Elas se sentem esmagadas, como se fosse o meio de um sanduíche. Porque elas dão conta da parte operacional e também tem uma certa conversa com o nível mais estratégico. Então, elas têm ali muitos afazeres, né? E elas ficam esperando se tornarem líderes mais sênios para ter determinado comportamento. Esse vir a ser, às vezes, atrasa a nossa percepção de que nós já somos líderes. Nós já temos um time, nós já temos pessoas e relações às quais a gente tem que liderar. Então, eu acho que a empresa, o primeiro passo importante é a empresa perceber quais líderes são importantes para o que ela faz. E não são só os líderes mais sênios. Então, para quem ela vai dar voz? Para quem ela vai dar abertura? E, geralmente, essas pessoas estão mais na base da pirâmide. Estão também, não mais, né? Mas elas estão também na base da pirâmide. Acho que esse é um elemento importante, porque agiliza muito. Quando você já se percebe na posição, você tem que se colocar pronto para, de uma forma mais ágil, do que se você ficava sempre pensando no vir a ser. Eu acho que esse é um ponto importante. As empresas, a Carol Dweck, que trabalha o mindset de crescimento, ela fala que as empresas que têm mentalidade de crescimento formam mais talentos internos, porque elas têm um ambiente muito favorável à aprendizagem. Não porque elas gostam do erro em si, mas é porque elas apreciam mais o processo do que o resultado. Então, ela incentiva a interação das pessoas, a dúvida, a pergunta. Ela admite um certo nível de retrocesso, porque ela entende que depois o avanço final acaba sendo maior. As empresas que têm a mentalidade fixa, é o caso de algumas que não existem mais, mas outras ainda existem, ela é aquele time composto por estrelas. As lideranças são tão estelares, que ela nem precisa de um time bom. Ela só precisa de um time de pessoas que façam o que elas pedem. E aí você não consegue formar sucessores internamente, porque as pessoas nunca se acharam o gosto suficiente para ocuparem posições de liderança no presente e no futuro. Então, pelo que eu entendi, o ambiente que a empresa proporciona é fundamental. É fundamental. E a pergunta é, os recursos humanos, os RHs, estão preparados para isso? Eu acho que estamos todos nós nos preparando, né? E com o RH não é diferente. O RH tem um conjunto de desafios que ele não tinha até pouco tempo atrás. E eu acho que ele está cada vez mais próximo dos desafios do negócio. Ele está cada vez se colocando mais como parceiro da produtividade. Ele entendeu que o jogo não se vira, eu acho, dentro da sala de aula. Ele está no ambiente de trabalho. Portanto, a cultura é importante. A comunicação é importante. Elementos do dia a dia que fazem, de fato, as relações acontecerem são elementos muito importantes. Então, eu acho que o RH, assim como todos nós, está atualizando o seu Mindware. Porque tem o software e tem o Mindware, né? É verdade. Então, estamos todos nós atualizando as nossas mentes e os nossos comportamentos. O RH também. Olívia, a gente está aqui em um evento gigantesco de cooperativismo financeiro. E o cooperativismo, pela sua essência, já envolve o quê? Colaboração entre pessoas. Esse conceito de cooperativismo, ele facilita, por exemplo, esse tipo de desenvolvimento de ações dentro das cooperativas? As teses estão mais abertas para esse tipo de avanço, digamos assim? É. Eu acredito que sim, Luiz. Dentro dos arquétipos de cultura, o cooperativismo conversa mais com a cultura colaborativa, onde as pessoas têm orgulho de fazer as coisas juntas. É a cultura de clã. Então, não importa se nós sairemos primeiro, mas nós faremos juntos e faremos com consistência e cresceremos juntos. É o universo que, em tese, sim, a colaboração já está presente na essência, no DNA. Muito bom. E para encerrarmos a entrevista, uma pergunta comum a todos os convidados aqui no nosso estúdio Conecte Cop, que é uma definição em uma palavra, eu vou pedir três para você, sobre o que é para você cooperativismo financeiro. em três palavras. Planejamento. Planejamento. Visão. Visão. E apoio. E apoio. Excelente. Lívia Torquete, Mestre em Gestão Estratégica e Recursos Humanos. Lívia, foi um prazer conhecê-la. Prazer foi meu. Muito obrigado. Espero revê-la em breve. Prazer, igualmente. Prazer. E a gente continua aqui no estúdio Conecte Cop, nessa 15ª edição do Concred, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Mestre em Gestão Estratégica e Recursos Humanos. Mestre em Gestão Estratégica e Recursos Humanos.